Olha, dias atrás nós mostramos aqui ainda com relação a esse caso, um outro caso também de papagaio que caguetava e entregava a polícia para os criminosos. Então é o segundo caso que a gente mostra em poucos dias, ou seja, os criminosos estão treinando os bichinhos para avisar quando a polícia chega e todo mundo fugir, ninguém pra cadeia, né? É bandidagem! 6h43, tem reportagem desse caso também? Então a gente vai ver o segundo caso de papagaio que entrega a polícia, vai! Três que não pode. A ave ficava em uma casa suspeita de tráfico de drogas. Segundo a polícia, quando a viatura se aproximou da residência, o papagaio gritou bem alto Mamãe! Polícia! O pássaro dedo duro foi apreendido e levado para o zoológico. Na casa havia drogas e dinheiro. Um homem de 30 anos foi preso e a filha dele de 16, apreendida. Os policiais ficaram impressionados com a esperteza do papagaio fofoqueiro, que foi treinado pelos traficantes para avisar quando a PM chegasse. É o capoeita! É! É! É!